Marcos, no início da reunião, o vereador ficou nervoso aqui sobre a questão da convocação feita pelo vereador, desses da secretária de educação e também o chefe de transportes que não vieram. Ô, Wilson, é de abalar a estrutura de qualquer ser humano, é inadmissível. Tendo em vista que a resposta, eles foram simplesmente o CTRL-C, CTRL-V, a resposta é igual dos dois, sobre o argumento de que tinham compromissos assumidos anteriormente. Ô, para, a convocação aconteceu no dia 10 de fevereiro, eles tiveram mais de 15 dias para se programar, né? Então, ou seja, o que mais me aborrece é esse desrespeito com a casa e, principalmente, com a população. Tivemos moradores, pais de alunos da Vila Elândia, lá das três barras, saíram de lá para vir aqui, para cobrar os direitos, para poder ter uma resposta e aí vem um papel falando que não poderia vir para os compromissos assumidos anteriormente. Isso, assim, é isso que me aborrece. Sobre esse projeto votado hoje, aprovado com as emendas, inclusive do vereador, da questão dos servidores. O servidor, Wilson, é lamentável, é uma queda de braço que está acontecendo entre o executivo e o servidor. O prefeito resolveu caçar o servidor. Então, o servidor virou caça do prefeito. Todo dia ele investe, ele atenta contra o servidor. Mais uma manobra dele, querendo trazer, inverter uma decisão do TJ. Quando o servidor sai vitorioso do TJ, no acordo, garantindo que o salário dele não seria irredutivo, não sofreria nenhuma redução, ele manda um projeto de lei para essa casa, querendo reduzir em 6% o servidor que observa o adicional. É totalmente inconstitucional essa atitude do prefeito. E, pior de tudo, digo a população carmelitana, na justificativa do projeto, ele ameaça e tenta amedrontar essa casa. Mas nós demos resposta de que essa casa não tem medo do prefeito. Caso o prefeito vete esse projeto, o que acontece? É um temor que existe, tanto pelos servidores quanto a essa casa. Mas, Wilson Alves, o servidor trabalhou o mês inteiro. O que lhe falta é só receber o vencimento. Se ele assim o fizer e vetar e não tentar pagar, no poder público existe pesos e contrapesos. Essa casa fez a sua parte. Se ele fizer isso, vai caber aos tribunais. E com o mandato de segurança, ele paga rapidinho. O servidor é só entrar numa ação coletiva, tem Ministério Público, tem aí o juiz e, com certeza, no próximo dia tem que pagar. O servidor trabalhou, ele tem que receber.